E a notícia agora é pra você que está desempregado. Uma empresa goiana está oferecendo mais de 500 vagas para o cargo de agente de atendimento. Essa é uma ótima oportunidade para quem quer começar 2023 empregado, 2023 trabalhando. A Natália Mendonça traz as informações pra você. Jailson é analista de recrutamento e seleção de uma empresa de telefonia. Em parceria com o Cine, espera selecionar 500 pessoas para trabalharem como atendente de call center. São vagas que contemplam cargo horário de 6 horas e 20 por dia, salário é 1.212, mais os benefícios. E a gente tem o transporte, alimentação, plano de saúde, plano odontológico, auxílio creche, auxílio família, auxílio criança especial e outros benefícios. O recrutamento acontece no Cine, que fica na Rua 1, no centro de Goiânia. Os interessados podem ir até lá sem necessidade de agendamento, das 8h às 5h da tarde. As 500 vagas para atendente de call center são para contratação imediata, mas além destas, o Cine também oferece outras 600 vagas de emprego. Para saber quais são, basta acessar o aplicativo Prefeitura 24 Horas. Se um cidadão quiser pleitear essa vaga, realmente ele tem que se deslocar, ele visualiza a disponibilidade lá no nosso app, ou no nosso site da Prefeitura 24 Horas. Ele interessou pela vaga, aí ele tem que vir aqui na unidade nossa do Cine Municipal, na Rua 1, entre Tocantins e Goiás. E aqui sim, ele fazer o preenchimento e sair encaminhado, se Deus quiser, com a carta até a empresa que está sendo solicitada. Para se candidatar a uma vaga, não é preciso levar currículo. Aliás, quem não tem um, pode contar com a ajuda dos funcionários do Cine para elaborar um currículo caprichado. Essa empresa de call center, por exemplo, não precisa de qualificação profissional e não precisa de experiência, porque eles mesmos dão treinamento. Agora, aqui também, nós não precisamos. Quem vai precisar do seu currículo é realmente a pessoa que está, que você será encaminhado ao RH dessa empresa para fazer uma entrevista. Lá sim, eles vão precisar do seu currículo. O Cine, nós somos apenas um intermediador de mão de obra.